Hoje eu trajei no kit da Adidas, manto do cruzeiro Desce mais uma gelada que hoje a tropa tá sem freio Eu vou de XRE com as cinco estrelas no meu peito Maior de Minas Gerais, avisa lá que é nóis mesmo Quando a máfia puxa o bonde, estádio vira caldeirão Deve ser da continuidade